Fala rapaziada do canal Jornal de Moto, como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando pra lidar com aquela moral né Mandou fazer a rosca né E embuchamento do parafuso do bujão de óleo Principalmente das 160 Titan Fan, Broise Certo? E o que que aconteceu? Olha só Como evitar isso aqui ó Olha aí Não sei se vocês vão conseguir ver Espera aí, dá Aqui ó Trincou aqui ó Quando eu tirei aqui pra trocar o óleo dessa Broise Aí veio com tudo ó Aqui ó Veio a bucha Com o parafuso, aí eu coloquei um Veda rosca né, como é um trava rosca Pra poder né, ele não vir mais Mas aí quando eu fui me abaixar aqui, eu fui Colocando aqui de volta, eu percebi Que ele é trincado, certo? Como evitar isso aqui ó Vocês estão vendo esse parafuso aqui? Parece um parafuso comum Quando o parafuso Do bujão de óleo espana pela primeira vez Só serve pela primeira vez Se for na segunda vez Já não serve pessoal, certo? Então só vai servir pra primeiro estampamento Ou se não, esse primeiro estampamento Eu chamo estampamento pessoal Olha só, pra quem não me conhece Seu bonito, então aqui é o Jumoto O Jumoto você encontra aqui E eu já fiz Aqui no canal né Um abrimento com esses parafusos Abrimento não, na verdade Ele fica O mesmo tamanho de cabeça original Só que ele aqui é cônico pessoal Certo? Ele é cônico Tanto ele já entra reabrindo a rosca Você aí vai e volta devagarzinho Vai e volta devagarzinho Até ele encostar a base Certo? Como você coloca aquela arruela Pronto pessoal Ele aqui na ponta é mais fininho E aqui na Mais perto aqui ó Da cabeça do parafuso Ele enlarguece Fazendo com que ele trave Bem direitinho e pronto Não tem perigo de rachar E aí eu fiz o vídeo E muita gente disse Ah não, isso aí o certo É fazer o embuchamento Fazer o abrimento Fazer o embuchamento Olha só o que é que dá Quando você vai Porque a carcaça ali é muito fina pessoal Quando você faz um arrua abrimento Quando você vai botar Às vezes a Como é a bucha Vai e gira junto Não junto com o parafuso Quem não tem dificuldade De fazer um apertozinho Direitinho Vai abrir Vai quebrar Foi o que aconteceu Com esse daqui Aí fica vazando Certo? Então ó Vale muito mais fazer isso aqui Vou deixar o vídeo do link Aqui na descrição Para vocês verem Como eu fiz Fica topzera demais E até o próximo vídeo Não se esquece de se inscrever Deixar aquele likezão Para fortalecer E ativar o sininho Rapaziada Meio milhão de inscritos Nós já estamos aqui